Os smartphones, aqueles aparelhos celulares com acesso à internet, podem ficar até 30% mais baratos. Um decreto publicado hoje reduz a zero a alíquota de impostos como PIS e COFINS. Os smartphones estão cada vez mais presentes entre a população brasileira. Segundo o Ministério das Comunicações, as vendas desse tipo de telefone aumentaram 700% entre 2009 e 2012. Até o próximo ano, a estimativa é que esses aparelhos representem metade das vendas de celulares no país. O smartphone é um computadorzinho, você pode acessar a internet, você pode ter a rede social e várias vantagens. Hoje é quase como um notebookzinho, você tem todas as vantagens ali na sua mão, é muito mais portátil, muito mais fácil de carregar. Com essa queda dos valores, me incentivou mais a querer estar trocando, eu já estava com vontade de trocar, agora melhorou bem mais. A desoneração dos smartphones deverá reduzir o preço final ao consumidor e ampliar ainda mais o acesso a estes aparelhos. Com a medida, o governo deixa de cobrar o PIS e a COFINS sobre os smartphones, representando uma renúncia de até 500 milhões de reais ao ano em impostos. Serão beneficiados pela medida os smartphones com internet em alta velocidade, que custem até 1.500 reais. Está no diário oficial de hoje a desoneração dos smartphones, quer dizer, nós dependemos apenas de uma portaria que vamos publicar ainda esta semana para entrar em vigor a desoneração dos smartphones. Essa portaria do Ministério das Comunicações vai especificar as características técnicas que o celular deverá ter para ser desonerado.